Um carro embadiu uma casa, me dá a imagem aí, derrubou o portão e tudo mais. Isso foi lá em Aparecida de Goiânia, pra onde eu vou agora com o Fred Silveira. Fred, como é que foi isso aí? Pois é, Branquinha, as imagens são impressionantes, né? A gente percebe aí pelas imagens de que o carro ficou completamente destruído e à frente da casa também. A informação que nós temos é que o motorista desse carro, que já é um idoso, teria perdido o controle do veículo e acabou atingindo essa casa. Eu tô aqui ao lado do tenente de Póvoa, que vai conversar conosco. Tenente, a informação que ele mesmo teria contado é que ele perdeu o controle e não conseguiu, ou não teria conseguido fazer aquela curva, né? É isso? Boa noite. Boa noite, exatamente. Ele teria tido um mal súbito, né? Aparentemente. Perdido o controle do veículo e entrado naquele móvel. Agora, tenente, a informação de que ele teria ficado ferido ali, né? De acordo com a... Até porque a gente vê as imagens, realmente chamam a atenção, porque o carro ficou completamente destruído. Exatamente. Segundo os socorristas do SAMU, ele teve uma fratura no fêmur, uma na perna direita e um corte profundo na testa. Agora, tenente, ele chegou a conversar e dizer o que teria acontecido de fato lá na parte de cima, porque a gente vê que aquela rua ali é uma descida, né? A casa fica praticamente ali na curva ali. Ele chegou a conseguir contar alguma coisa ou ele estava até mesmo em virtude do acidente desorientado? Durante a conversa com os militares lá no local, ele informou que não se recordava de nada, que havia perdido a memória total do que havia ocorrido naquela situação ali. Agora, é interessante, Branquinha, até conversava com o tenente agora há pouco aqui, que é onde nós estamos aqui, que é perto aqui do Jardim Bonanza, perto do Anel Viário, que vai um pouco mais pra lá, tem ruas aqui importantes. Essa é uma região que dá muito acidente, né, tenente? Inclusive, hoje, esse não é o primeiro. Exatamente, é recorrente os acidentes de trânsito aqui, né? A imprudência dos motoristas, excesso de velocidade, por diversas vezes embriaguez ao volante, ocasionam esses acidentes aqui na região. Branquinha, eu quero até agradecer à Polícia Militar, que foi muito ágil. Eles, inclusive, acionaram o socorro para o senhor lá de 80 anos. Ele ficou machucado, foi encaminhado para um hospital. A gente mostra as imagens para você de casa. O carro ficou completamente destruído. Agora há pouco nós conversamos com os proprietários da casa, eles não quiseram dar entrevista, mas contaram que o prejuízo é um prejuízo grande. A gente nota aí que a frente da casa ficou destruída. O dono da casa, agora há pouco, tentava ali amenizar o prejuízo, tentando tapar ali, até mesmo por causa do horário. Eles queriam um pouco complicado encontrar agora um serralheiro, alguém que pudesse ajudar um pedreiro para poder fechar o local. Outra coisa também é que acabou atingindo o carro desse proprietário. Ele estava na garagem, o portão acabou batendo no carro também. Não trouxe muitos danos para o veículo, mas a frente da casa ficou completamente destruída. O senhor foi encaminhado para o hospital, está em avaliação nesse exato momento. Diz que teria tido ali um mal súbito, passou mal, acabou perdendo o controle. E por muita sorte, a casa tem crianças, não tinha nenhuma criança ali no momento, graças a Deus. Por enquanto, a gente sabe aí que o motorista ficou machucado, mas os danos materiais que com certeza a gente consegue superar, né, Branquinho? É, tomara que esse motorista também, esse senhor, 80 anos, né, Fred? Tomara que ele se recupere. Agora, volante é um negócio, se estiver passando mal, gente, aquela coisa assim, não estiver se sentindo muito bem, você não pode, né, pegar o volante, porque o risco é muito grande, não só para você, como também para outras pessoas. Já pensou se tem alguma criança brincando na calçada, ou mesmo na garagem ali? É complicado, se estiver se sentindo mal, alguma coisa assim, chega um tempo também que não dá para ficar na direção do volante, não. A gente tem que entender, né, que a gente somos seres humanos, chega um tempo também que não dá, né, é complicado.